Mais de 30 mil reais com apenas um vídeo aqui no YouTube. Eu vou bater um papo agora aqui com o Milton Viterbo, que é um grande parceiro aí. É um cara que eu já conheço há algum tempo, que tem um canal aqui no YouTube de muito sucesso, mais de 100 mil inscritos. E nesse papo ele vai contar como que ele fez mais de 30 mil reais com apenas um vídeo. E o canal dele tem centenas de vídeos. Então, como que ele realmente conseguiu ter sucesso no YouTube? Detalhe, sem aparecer. O Milton não aparece. Ele vai aparecer aqui no papo, mas nos vídeos dele, lá no canal dele, ele não aparece. Então, já mostra como que é possível você conseguir sucesso aqui na plataforma, mesmo sem precisar aparecer. Fica então com a entrevista. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Fala, pessoal. Tudo certo? Estou aqui com mais um convidado muito bacana aqui, para a gente bater um papo sobre negócios pela internet, mais especificamente aqui no YouTube. Meu convidado de hoje é o Milton Viterbo. Fala, Milton. Tranquilo? E aí, Fabrício. Tudo bom? Prazer estar aí com vocês aqui no teu canal. Cara, tudo ótimo. Gratidão ter aceitado aí o convite. Vai ser muito bom a gente bater esse papo aí, você contar um pouco das suas experiências aí. O Milton tem um canal que a gente vai deixar aqui na descrição, conheça lá o canal. Ele fala sobre conteúdos parecidos com o que a gente conversa aqui, mas em uma pegada própria, uma pegada diferente. Então, vale a pena conhecer. Vai ter o link dele no canal aqui. Milton, vamos lá. A gente vai bater um papo aqui sobre canal do YouTube e tudo mais. Mas antes disso, eu queria saber, cara, da sua motivação. Ah, e só pra ficar claro, tá, gente? O Milton vai falar aqui no decorrer do papo como ele fez mais de 30 mil reais com apenas um vídeo. Tá? Exatamente isso. Mais de 30 mil com um vídeo só. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas, Milton, vamos lá. Motivação, cara. O que que... Antes de canal do YouTube, né? Sobre... Qual foi o seu pensamento sobre fazer dinheiro pra internet? A sua motivação foi essa? Foi a questão da grana pra internet? Você já, de cara, já pensou em criar um canal do YouTube mesmo? Como é que foi esse começo aí? Bom, na verdade, sempre trabalhei em escritório, né? E aí eu já tava querendo empreender de alguma forma, né? E aí, claro, a gente hoje em dia com internet, a gente pesquisa sempre na internet, né? Formas de empreender. E aí eu encontrei, não lembro agora se foi o Alex Vargas, do... Acho que Alex Vargas, do Fórmula Negócio Online. E aí eu comecei a assistir algumas coisas ali. Isso em 2015, né? Isso ainda em 2015. Que foi em setembro de 2015 que eu larguei o escritório pra tentar empreender de alguma forma. Só que foi assim, não tinha nada planejado ainda. E aí comecei a dar uma olhada lá no YouTube, pesquisar no Google. E eu já assisti alguns vídeos no YouTube sobre desenvolvimento pessoal. E aí eu tive a ideia de começar um canal pra compartilhar, né? Com leituras, compartilhar o que eu estudava. Que era desenvolvimento pessoal, lei da atração. Não tinha muito esse tipo de assunto, né? Naquela época. E aí eu comecei o canal sem saber muito o que tava fazendo. Ali em janeiro de 2016, dia 4 de janeiro foi o primeiro vídeo que eu coloquei. Que eram afirmações, afirmações positivas. Eu preparava lá no slide. Preparava o slide e gravava ali as afirmações. Agora, por que que eu busquei empreender, né? Bom, eu queria... Na verdade, eu queria trabalhar pra mim. Queria ter um pouco mais de tempo livre, mais liberdade, né? E queria ganhar um pouco mais de dinheiro do que eu já ganhava. Eu via que tinha essa possibilidade no YouTube. Eu via que o pessoal, que tinha muita gente ali já crescendo canais e tal. E aí eu falei, vamos, vou começar aqui. Não sabia muito. Não sabia 10% do que eu sei hoje. Mas eu gravava ali as afirmações, gravava a leitura, com uma imagem parada ou com um slide que eu preparava. E a festa foi o meu vídeo. Colocava dois vídeos por semana, né? E aí nesse meio termo, nesse período, né? Nesse período eu não tinha retorno ainda financeiro. Eu não sabia nem como é que ganhava dinheiro com o YouTube direito ainda. Eu não sabia como é que funcionava. Então eu tive que arrumar outro trabalho, né? Voltei pro mercado tradicional. Fui trabalhar no shopping, né? Com vendedor. E aí nesse tempo lá, trabalhando como vendedor, eu ia colocando vídeos duas vezes na semana, mais ou menos. E, às vezes, cansado, né? Do trabalho, nem colocava. Colocava um vídeo na semana. Tinha semana que não colocava. Então eu não estava levando muito a sério. Até porque eu não tinha muito conhecimento. Eu não sabia como é que... O que o pessoal fala hoje de algoritmo do YouTube, eu não fazia ideia. Então eu não tinha treinamentos ainda sobre YouTube. A gente via ali um vídeo ou outro no YouTube que ensinava alguma coisa e colocava ali pra funcionar. E aí eu fiquei ainda, trabalhei dois anos e sete meses, se não me engano, no shopping. E trabalhando com o YouTube. Criei um blogzinho também. E fazendo ali, mais ou menos, né? Não dando muita seriedade pro trabalho, né? No YouTube. Mas aí, antes de realmente largar o mercado tradicional, o canal estava crescendo, aos pouquinhos, mas estava crescendo. Quando eu larguei o trabalho no shopping, né? Isso foi, se eu não me engano, em agosto de 2018. O meu canal já estava com mais de 10 mil inscritos. E aí já estava, né? Monetizando ali. Só que eu ainda não sabia como é que recebia aquele dinheiro que estava ali, né? Você nunca tinha feito saque ainda? É, não tinha feito saque. Vendia alguma coisa ali com afiliado, né? Colocava algum produto. Algum treinamento, né? Vendia como afiliado ali alguma coisinha, mas não tinha recebido ainda o AdSense, né? Que é dos anúncios. E aí, pesquisando, eu descobri lá que tinha como fazer pra receber direto na conta aqui. Aí foi. O primeiro pagamento que eu recebi foi 680 reais, se não me engano. Por aí. No primeiro mês que eu saí, né? Que eu larguei lá o trabalho no shopping, né? Aí eu falei, bom, tá pouco ainda, né? Ainda não dá pra me manter, não. E aí, pô, o segundo mês foi mais ou menos o mesmo valor ali, né? Também esse valorzinho ali. Isso de AdSense, né? Só dos anúncios. Como afiliado já estava caindo alguma vendinha ali de treinamentos. De e-books que eu compartilhava ali. E aí, depois, a partir do terceiro mês, já deu uma melhorada. Já começou a se equiparar ali o valor do shopping, mais ou menos, né? E aí, de lá pra cá, de 2018, né? De setembro de 2018 pra cá, eu trabalho só com o YouTube, né? Tem o blog também, mas o principal mesmo é o YouTube que eu uso, né? E, assim, tem pouquíssimos vídeos que eu apareço aqui no canal. Aqui no canal, não, no meu canal. Os vídeos. Até porque a questão de não aparecer... A dificuldade de editar, né? Editar os vídeos. Ele é muito tempo pra editar um vídeo e não tenho muita habilidade com isso. Então, eu optei por gravar mais a voz, né? Descobri aí uns sites que dá pra colocar uns videozinhos ali. E aí, é isso. O trabalho que eu faço é praticamente gravar os áudios, né? E juntar esse... Editar esse áudio, né? Porque a gente sempre tem um errozinho ali e outro. Coloco no editor, coloco um videozinho, uma musiquinha de fundo. E aí, eu coloco os vídeos aí com esse conteúdo que eu costumo compartilhar com o pessoal. Ah, maravilha. Maravilha. Cara, nesse que você já compartilhou, eu já pego, então, menos três coisas que... Às vezes, são empecilhos pra algumas pessoas, né? E você já comentou, já deixa claro. Primeiro, né? Ah, mas eu trabalho. Eu tenho um trabalho tradicional ainda, né? Eu acho que, assim, praticamente todo mundo que eu conheço, começou um canal no YouTube trabalhando com alguma outra coisa, né? Sim. Eu até gravei uma entrevista essa semana com a Angela, que tá aqui no canal também, que ela fez uma coisa, assim, que é raríssimo de ver, né? Ela juntou um dinheiro, ela tava trabalhando, juntou um dinheiro pra ficar seis meses vivendo com aquele dinheiro até, né, e ela ia dedicar 100% ao canal do YouTube. Ah, maravilha. É. Maravilha isso aí. É. Ela conseguiu muito resultado e tal. Ela tava se dedicando 100% àquilo, né? Mas 90 e tantos por cento é exatamente do jeito que o Milton foi, do jeito que eu fui. Praticamente todo mundo que eu conheço foi desse jeito, né? Começou fazendo uma coisa, né? Enfim, tinha o seu trabalho tradicional e, né, um tempo livre e ali... Dá pra fazer, sim. Leva pouco tempo, assim, o formato que eu tenho, né, de canal, leva pouco tempo pra preparar, né? Depois que se aprende legal ali, pega arenhas ali... Todo início é um pouquinho mais complicadinho, né? Pra você poder entender ali, mas depois é bem rápido. Prepara um vídeo aqui rapidinho. Já coloco... Deixo programado no canal ali pra seis, sete horas da noite, oito horas da noite que o pessoal costuma colocar, né? E é simples, bem simples. Não tem... Não é muito trabalho, não. Então, olha só. Primeira coisa. Você pode começar com... Mesmo tendo uma outra atividade. Segunda coisa é essa questão aí do conhecimento técnico, né? Algumas pessoas acham que, ó... Nossa, mas eu preciso saber muito de edição disso, daquilo. Já... Você já deixa claro também que não tem necessidade. Simples, muito simples. Trabalho muito simples. É. E essa questão do aparecer, cara. Essa talvez seja o ápice, assim, do... Ah, não, mas gravar vídeo não. Não gosto de aparecer, né? No caso, o seu caso é nem não gostar, como você disse. É uma questão de praticidade mesmo, né? Isso. Realmente é mais simples quando você não aparece. Pra aparecer tem todo um... Pra gente estar gravando aqui agora, você tem que... Pô, eu tenho que ver como é que tá a luz, como é que tá aqui, como é que isso, aquilo. Depois pra editar também, né? E quando você faz a voz e coloca em mais de fundo, é bem mais simples, né? Bem mais simples, é. Com certeza. Então, já... Só nesse pouco tempo de papo aqui, já dá pra ver que não... Realmente não tem nenhum tipo de dificuldade, assim, nesse sentido, né? Agora, Milton, vamos lá. Vamos falar desse vídeo dos 30 mil. Cara, porque, pô, é um negócio, né? Fica meio assim, pô, como assim? 30 mil com um vídeo, né? Explica, assim, pro pessoal como é que é isso. Como assim? Mais de 30 mil reais um vídeo? De onde que veio esse dinheiro? Isso, e 30 mil sem o AdSense, né? É, sem contar os anúncios. Sem falar dos anúncios que rodam nos vídeos, né? O vídeo, né? Foi um vídeo só, né? Então, eu não sei se o pessoal... O pessoal que te acompanha, de repente, já sabe, já conhece a questão de afiliado, né? De ser afiliado de um produto, de alguma pessoa que criou ali um treinamento. E aí, você indicar aquele treinamento, as pessoas comprando, você vai ganhar uma comissão, né? Então, comigo foi justamente isso, né? Um vídeo que eu preparei lendo a página de vendas do produto, né? Tinha uma cópia muito boa, né? Tinha uma página ali muito boa, muito chamativa, né? O título, o conteúdo bem chamativo. E aí, eu gravei um vídeo, né? Lendo aquela página e indicando o produto. Indicando esse produto, que era um produto em áudios. Áudios para reprogramar a mente e tal. E esse vídeo, ele viralizou, né? E aí, ele bateu aí muitas vendas durante, pelo menos, cinco meses seguidos. E ele, praticamente todos os dias, caiu a venda desse produto. Porque o vídeo caiu nas graças do YouTube, né? E o YouTube começou a recomendar esse vídeo. E aí, esse vídeo trouxe esse resultado aí. De 31 mil de comissão, né? Em vendas, foi mais de 60 mil, né? 62 mil em vendas e 31 mil em comissões. Ou seja, se fosse um produto seu, daria 60 mil. Eu não tinha recebido esse valor cheio aí, né? Só o trabalho lá do produtor de criar o produto e, como você falou, né? A venda, a argumentação de venda ali foi muito boa, né? Sim, sim. Cara, se importa a gente mostrar esse vídeo? Pode mostrar aqui para o pessoal. Sim, vou... Deixa eu encontrar aqui. Eu vou... Porque aqui não tem porque a gente falar, né? Ah, mas fica uma coisa meio... Vamos mostrar mesmo para a galera ver. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Aqui. Se aparecer, você me avisa, tá, Fabrício? Tá, apareceu, sim. Apareceu, né? Uhum. Tá, beleza. Tá, beleza. Então, esse vídeo, atualmente, ele está com 241 mil visualizações, né? Esse vídeo foi postado aqui dia 1º de outubro, né? Do ano passado. Então, aí, em cinco meses, praticamente em cinco meses, ele bateu esses... Bateu aí 238 mil visualizações, né? Aí, depois disso, o YouTube parou de recomendar, mas... Aí, ele já tinha trazido bastante resultado, né? E aqui abaixo, aqui no comentário, aqui eu coloco o link, o link do produto. E aí, o pessoal que ouve aqui esse vídeo, né? Essa história aqui, porque é uma história, são 35 minutos de vídeo. Aí, o pessoal vem aqui, clica no produto. Realmente, se interessar, a pessoa vai e compra. Então, teve bastante resultado aqui com essa estratégia, né? Uhum. Foram quantas vendas no total? Deixa eu... 400 e alguma coisa? Foram 449 vendas. Bastante coisa. Bacana. Bacana. É, olha só, gente. A ideia aqui é vocês, né? Ir ouvindo, mas ir pegando lições, tá? Uma coisa que eu falo bastante, né? Com relação especificamente ao YouTube, né? O pessoal que começa no YouTube, você olha muito, normalmente, a questão do AdSense, né? O que é o AdSense? É quando aparece um anúncio, né? Então, antes de você assistir esse vídeo aqui, provavelmente apareceu um anúncio aí pra você, né? O dono do canal recebe um valor nesse anúncio, tá? Mas, eu vou te falar assim, olha, os números aí do seu canal, eu não sei, né? Qual que é isso varia. Tem o CPM, né? De cada canal. Esse vídeo aí, olha, vou falar pelo meu aqui, né? O meu dá uma média hoje de 20 reais o custo por mil, né? Então, aí, pouco mais de 200 mil. Se fosse no meu canal esse vídeo aí, ele daria cerca de 5 mil reais em AdSense, tá? Só que, olha o quanto que ele fez em vendas, tá? Então, pô, é uma coisa que, isso aí, quem já tem um canal no YouTube e não vende nada, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Muito. Tem canais gigantescos aí, né? Que não vendem, né? Cara, a gente... Tem milhões de pessoas de inscritos e não vendem, né? A gente tava fazendo, esses dias, uma análise de alguns canais, e eu vi lá um canal, por exemplo, que ele tem 5 milhões de views, tá? Nesse nicho nosso mesmo, assim. Como eu disse, varia muito a questão aí de quanto a pessoa recebe, né? Isso varia de canal pra canal. Mas, na média, isso dá 100 mil reais em... Se fosse colocar a monetização no meu canal, daria 100 mil reais em AdSense. Pô, é bom? Lógico que é bom. Mas, com essa mesma, com essa mesma visualização, ele poderia fazer, cara, ele poderia fazer pelo menos mais 100 mil. No mínimo. No mínimo. No mínimo, isso. No mínimo mesmo, né? Porque, normalmente, as vendas superam, né? A questão muito. Superam muito, né? Eu até falo com o pessoal, eu abro os números do meu canal, sem problema nenhum. Por exemplo, no mês passado, acho que a gente teve 4 mil reais ou 5 mil de AdSense. Eu falo, pô, eu tenho uma empresa que tem 5 pessoas, né? Fora eu. Isso não dá pra, né? Não dá pra manter. Não dá pra manter todo mundo, é. Exatamente. Então, se você tá pensando aí em ter um canal do YouTube, pensa em como extrair o máximo, né? E uma das formas mais simples de você fazer isso é sendo um afiliado, como o Milton comentou. Você pode ter, no meu caso, eu tenho produtos próprios, né? Tem outras pessoas que vendem o seu próprio serviço, né? Eu já tive também um canal, Milton. Foi o meu primeiro canal, 7 anos atrás. Era uma empresa de relógios que eu tinha, vendia relógios na internet. E eu mostrava os relógios lá. Então, era a venda de um produto físico. Então, tem uma infinidade de coisas. Mas, normalmente, o valor ali do AdSense, né? Da monetização, se você for inteligente, usar bem, vai ser o menor valor. Você pode extrair muito mais, né? Com certeza. E, assim, hoje em dia, né, Fabrício? Tem muito mais conhecimento, né? Que pode ser utilizado. A gente, quando começou, não tinha quase nada, né? A gente não sabia muito o que fazer ali. Pegava um pouquinho de informação ali no próprio YouTube de pouquíssimas pessoas que falavam. E hoje não. Hoje você consegue fazer um trabalho melhor, até tendo um acompanhamento, né? De alguém que já tem conhecimento, que sabe direcionar melhor ali. O canal vai crescer muito mais rápido, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Quando você fala isso, eu acho que você começou até antes de mim. Eu comecei em 2017. E já não tinha tanta informação. Foi muito no escuro mesmo, assim, né? Sim. Hoje em dia, é claro, né? Você tem muito mais, teoricamente, né? Concorrência, né? Que a gente não considera concorrência, né? É, concorrência. Para mim, assim, para mim não, para a gente, né? Não é concorrência porque cada um tem sua forma de passar informação e vai ter público para isso, né? O pessoal se identifica com você e vai seguir do mesmo jeito. Não é porque tem aí um pessoal que tem milhões aí, né? Tem gente que já está batendo um milhão aí do nosso nicho, né? Mas mesmo assim, tem público. Tem público para acompanhar. Mesmo se você comece do zero, né? Agora, mas tem público, sim. E com o tempo, seguindo, trabalhando direitinho, com o tempo, o canal vai crescer e vai alcançar as mesmas marcas que a gente, né? Isso aí é fato. É só continuar. É ter consistência, né? É, como eu te falei, tinha... Quando eu trabalhava no shopping, né? Eu colocava uns dois vídeos por semana, às vezes um. Mas é aquilo, se eu tivesse mantido ali dois vídeos por semana ou três com mais seriedade, tinha crescido bem mais rápido, né? Então é aquilo. Se mantiver consistência ali, o canal com certeza ali vai começar a crescer rápido. Hoje é muito mais fácil. Com certeza, com certeza. Isso é uma coisa bem importante, essa palavra, né? Consistência, eu uso muito essa palavra também. Que ela é indispensável, né? Quando a gente fala... Uma das coisas que mais... Não adianta você fazer um vídeo maravilhoso e só postar outro daqui a um mês, por exemplo, né? Então é preciso, sim, você ter uma consistência. Não existe regra, né? Mas, sei lá, talvez três vídeos por semana seja algo... Sim, eu acho que é ideal. É uma coisa bem razoável. Então isso é importante, tá? Isso é importante. E uma coisa, Amir, que o pessoal pergunta também, tenho dúvida com relação a isso, é sobre, tipo assim, a inspiração para o conteúdo, né? Então, por exemplo, ah, beleza. A gente fala de três vídeos por semana. Pô, mas como é que eu vou fazer isso? De onde que eu vou tirar assuntos ou para falar? Como é que você faz essa questão, assim, para manter essa consistência no conteúdo? Então, eu costumo estudar já faz tempo, né? A gente tem alguns livros e tal. Mas hoje em dia é muito mais simples porque já tem tanto conteúdo, né? Eu costumo pesquisar lá fora, né? Com termos de inglês, né? O Chrome, né? O Google Chrome, você consegue ver ali, traduzir, né? Eu dou uma pesquisada em vídeos que estão sendo feitos lá fora. Eu entro em blogs em inglês, né? Dou uma olhada ali no conteúdo. E aí preparo um conteúdo bem parecido com um título, quando eu vejo que o título é legal, que chama atenção, que realmente passa, né? Um conteúdo legal. Então, assim, conteúdo você encontra muito, né? Você consegue pesquisando aí. Eu costumo pesquisar muito em inglês, né? Não parto para outras línguas, não. Mas é a mesma coisa você pesquisar em espanhol, em russo, sei lá. Você, usando o Google Chrome, você consegue ali pegar e traduzir. E aí, dali, você tira conteúdos, né? Tem conteúdos que eu paro aqui e digito realmente o vídeo inteiro, né? E aí, eu pego aquele conteúdo que eu digitei e gravo, né? Com a minha voz e tal. Mas tem muitos conteúdos que eu trago de livros. Tem conteúdos que eu trago lá de fora, né? De... Então, uma compilada, eu dou uma ajeitada ali do meu jeito, né? Porque tem coisa... Eu só vou falar aquilo que eu realmente acredito, né? Não vou falar o que eu não acredito ou o que, para mim, ainda é novo, diferente ali, que eu ainda não entendo bem. Eu não faço, né? Mas... Uma técnica muito cabulosa, né? Uma técnica... Isso aí tá meio... Tá meio estranho. Aham. Tá certo. Não, bacana. Então, olha, não se limitem, gente, com relação a isso. E assim, olha, as pessoas que eu trouxe aqui, essa semana, são do mesmo... Do nicho parecido com o meu, né? Mas, assim, é porque são as pessoas que eu tenho convívio, que eu conheço e tal. Mas, isso que o meu está falando, se aplica a qualquer nicho, tá? Vamos supor, né? Que você goste de falar de alimentação saudável, né? Você pode fazer a mesma coisa. Você pode... Tanto aqui do Brasil ou em canais de fora... Pô, o que eles estão falando aqui sobre alimentação saudável, né? O que eles estão falando sobre cuidado de criança? Enfim, é uma enormidade de coisas, né? Você tem que ver aquilo que faz sentido pra você, que coisa que você gostaria de falar. Mas, essa técnica aí do Milton serve pra absolutamente qualquer coisa, né? Você pega a informação ali e passa da sua forma, né? E aí, cria ali seu conteúdo, seu vídeo. E, realmente, conteúdo, informação tem muita aí. Então, é só buscar, pesquisar, né? Busca em livros. Às vezes, você fez algum treinamento que guardou alguma coisa e também se passa aquela informação. Então, é... Conteúdo tem, tem muito. Ah, maravilha. Maravilha. Cara, uma última coisa. Eu, normalmente, cito que criar um negócio na internet, mais especificamente no YouTube, ele traz quatro benefícios, mas eu sempre gosto de confirmar com todo mundo que eu converso, que tá nesse ramo, pra ver se não é uma coisa só da minha cabeça, né? E pra ver se não é uma coisa que eu tô conversando fiado, né? Mas, eu costumo citar a liberdade financeira que isso traz, né? Sim. Ou seja, você pode ir fazendo o direitinho. Você, com certeza, vai ganhar mais do que um trabalho tradicional, né? Muito. Então, ponto um, questão financeira. Dois, a questão da liberdade de tempo, né? É... E aí, isso é importante comentar, não é? Quando fala liberdade de tempo, não quer dizer que você vai... Ah, eu vou dedicar 20 minutos por dia e pronto. Não é isso, né? Você vai trabalhar algumas horas, mas você pode escolher, né? Você pode escolher. Então, o tempo... Ah, eu preciso ir no banco de manhã, eu preciso levar meu filho na escola, eu preciso fazer tal coisa. Você pode fazer à noite e vice-versa. Terceira coisa, a liberdade geográfica, né? Ou seja, se a gente resolver mudar aqui, você pega o computador, leva para onde você for, acabou. Seu negócio está ali, né? Verdade. Não tem nenhuma outra dificuldade nesse sentido. E a quarta coisa, que é a possibilidade de fazer uma coisa que você ama, né? Que isso também é extremamente importante. Com certeza, com certeza. Então, você acha que faz sentido essas quatro coisas? Total sentido. É o que eu vivo, né? É o que eu vivo, com certeza. Exatamente. Eu estar aqui gravando esses conteúdos é justamente para ajudar mesmo, né? O pessoal comenta nos vídeos lá. Pô, aquilo ali para mim é maravilhoso. Não é só estar ali ganhando dinheiro, mas também estar ajudando, né? Tem comentários que até emocionam, então. Poxa. Então, é realmente... Realmente é... É isso aí mesmo, os quatro. É isso aí mesmo. Então, ou eu não estou doido, ou tem doidos igual eu, então, que pensam dessa forma. Mas, realmente, cara. E assim, é... Até o objetivo de eu estar batendo esse papo com vocês, assim, é mostrar para as pessoas que... Porque isso, cara... Às vezes a gente não percebe, né, Milton? Mas a gente vive uma bolha, cara. É uma bolha. Isso é surreal, né? Pô, como assim eu vou fazer uma coisa que vai me dar mais dinheiro, tempo, liberdade geográfica e vai me dar prazer? Tipo assim, fala... Não, não, não é isso aí. Isso não existe. É muito diferente do que foi ensinado, né? Quando a gente era mais jovem, né? Exato. É diferente. A gente não aprendeu assim. Então, é aquilo, né? O que a gente fala nos nossos vídeos. São crenças, né? São crenças negativas. Exatamente. Exatamente. Tem que se libertar dessas crenças aí e começar a fazer, né? Começar a fazer que realmente dá certo. Show, cara. Maravilha. Bom, Milton, é isso. Acho que deu para a galera pegar bem aí. Convidar todo mundo, né? Para se inscrever, para participar do workshop Amina de Ouro, que a gente vai fazer na próxima semana, dia 16, a partir do dia 16. Onde a minha ideia é explicar para você como entrar nesse mundo. Como viver nessa bolha que a gente está comentando aqui, né? É uma coisa que, assim, olha, eu, o Milton, a Ângela, o Misael, o Gamonal, que foram as pessoas que eu trouxe aqui essa semana, a gente não tem nada de diferente de você. Nada, nada. A gente simplesmente tem aquela frase que é do Henry Ford, né? Se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo, né? É uma frase meio batida. É uma frase meio batida, mas é verdade. Porque se você acreditar que não pode, né? Se você ver isso aqui e fala, ah, isso aí é valelo, não sei o quê, realmente vai ser, isso aí não vai ser isso. Mas se você acreditar que é possível, é o que você precisa, não é isso? Com certeza. É o poder da crença, né? Isso. Exatamente. Então, se isso faz sentido para você, criar um negócio no YouTube, mesmo sem aparecer, se isso faz sentido para você, se inscreva aí no workshop. Milton, tem algum recado final, cara? Uma coisa que você quer deixar aí para a galera? Lembrando, gente, conheça o canal do Milton, vai ter o link aqui na descrição também. Te agradecer aí pelo convite, Fabrício. Legal participar aqui. E o pessoal falar simplesmente só começa. Só começa porque no caminho você vai ver que vale a pena, entendeu? Eu falei até isso com um amigo meu, ele me perguntou, né, sobre canal de YouTube. Aí eu falei, ele, não, eu estou pensando em começar um canal, cara. Eu falei, cara, só começa. Não pensa muito, não. Começa que daqui a pouco vai estar dando certo e você vai, não vai perder tempo, entendeu? Começa logo. Nem sei se ele começou, né, mas o recado foi dado. Então é isso, Fabrício. Obrigadão aí. Um abraço aí para você e para o pessoal todo. E vamos começar e consistência, né, levar com seriedade que dá certo, sim. É isso aí, cara. Excelente dica. Apenas comece. Excelente dica. Não precisa saber tudo. Eu sou muito nessa também. O meu principal incentivo sempre é, cara, faz o primeiro vídeo e posta do jeito que der. Porque aí você já destrava ali a ideia do primeiro e depois você fica mais... É isso. Maravilha, Milton. Valeu demais, cara. Gratidão aí por ter aceitado esse convite. Você que está aí, espero que você tenha gostado. Dê like aqui no vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Conheça lá o canal do Milton. E se tudo que a gente conversou que fez sentido para você, se inscreva no workshop. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.